Quando tudo parece que chegou ao fim E você pensa até mesmo em desistir Deus te olha lá do alto e diz assim Filho meu, estou aqui Eu vou te abençoar Vou cumprir o que eu disse pra você Pra que muitos possam ver Que sou Deus em sua vida Quebro as cadeias que amavam a tua vida Derrobo muralhas que estão na tua frente Abro as cadeias pra você se libertar Tiro os espinhos só para você passar Eu sou general e não perco uma batalha Quem andar comigo nunca se atrapalha Sou o Deus de ontem, de hoje, eternamente E hoje nessa igreja eu faço presente Eu sou Deus Quando tudo parece que chegou ao fim E você pensa até mesmo em desistir Deus te olha lá do alto e diz assim Deus te olha lá do alto e diz assim Filho meu, estou aqui Eu vou te abençoar Vou cumprir o que eu disse pra você Pra que muitos possam ver Que sou Deus em sua vida Quebro as cadeias que amavam a sua vida Derrobo muralhas que estão na sua frente Abro as cadeias pra você se libertar Tiro os espinhos só para você passar Eu sou general e não perco uma batalha Quem andar comigo nunca se atrapalha Sou o Deus de ontem, de hoje, eternamente E hoje nessa igreja eu faço presente Eu sou Deus 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 Quando tudo parece que chegou ao fim